Música 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 De São Cerecé, trouxemos o casal real Brinca, Salvador, Gustavo, casal real Chuva de prata, dois mil e dois Marília, Brinca, Salvador, rei, Gustavo Aplausos para o casal real Estrela, nunca perde o seu rio Estrela, nunca para de brilhar E é por isso que trazemos a grande estrela De volta ao mundo, joelho, Cidinho A estrela, chuva de prata, dois mil e quatro A destaque tema, Cidinho e a França A nota, não sei a sua A nota de sorte, Cidinho e a França A nota, não sei a sua A nota, não sei a sua No mundo, joelho, Cidinho e a França A awakenagem da chuva de prata, dois mil e dois A sinhazinha, Brinca, França Acompanhada pela mais forte, a Lite Se a revolver a mais lindazinha de rocha do contrário E ela não vença Traz o senhorzinho de 2014 Júlia Otimamé O fiozinho super desgraça Vem todos, vem com o amor O amor de lá te beijar Beijo fora, o amor de lá te beijar Me dá um beijo, sou muito carinho Me gostou de me ensinar Se a coisa que quer, eu te vi, eu te vi Se a revolver a nova, vai muito bom Vamos ficar de fim